O verde é a cor da esperança No gramado sua força é total Liber morro se agiganta No futebol dessa banal Encontra teu passado glorioso Sob a luz divina triunfal Cenário verde fruto de um tesouro Na liberdade surge o clube sem igual Da fundação ao presente supremo Serás lembrado como carro e emoção Percorro, liber morro, eu vou cantar de grito Morro para sempre vou te amar Percorro, liber morro, eu vou cantar de grito Morro para sempre vou te amar Tua torcida sempre temida Pegue bem alto o nosso pavilhão Nossa Manaus, terra querida De verde e branco, saúdo campeão Tua torcida sempre temida Pegue bem alto o nosso pavilhão Nossa Manaus, terra querida De verde e branco, saúdo campeão O verde é a cor da esperança No gramado sua força é total Liber morro se agiganta No futebol dessa banal Encontra teu passado glorioso Sob a luz divina triunfal Cenário verde e fruto do tesouro Na liberdade surge o clube sem igual Da fundação ao presente supremo Serás lembrado como lugar e emoção Percorro, liber morro, eu vou cantar de grito Morro para sempre vou te amar Percorro, liber morro, eu vou cantar de grito Morro para sempre vou te amar Tua torcida sempre temida Pegue bem alto o nosso pavilhão Nossa Manaus, terra querida De verde e branco, saúdo campeão Tua torcida sempre temida Pegue bem alto o nosso pavilhão Nossa Manaus, terra querida De verde e branco, saúdo campeão